Olha só que loja bonita, tá realmente um sucesso hoje, dia da inauguração aqui da Açaí Atacadista Santo Amaro. Já vamos apresentar um dos gerentes? Exatamente. Esse é o Elvis, um dos gerentes aqui, também o Albany que não pode estar presente nesse momento. Agora, olha só que loja espaçosa, quantos metros quadrados tem aqui no Escavar? Aqui é 6 mil metros quadrados. 6 mil metros quadrados só de loja, hein? Fora a área do terreno, a parte do estacionamento, pra atender muito bem você. A gente sempre fala Açaí Atacadista, pra quem tem pizzaria, restaurante, quem é dogueiro, quem tem lanchonete, faz transformação de alimentos. Agora, tá maior que isso, né, Elvis? Eu tô vendo que vocês estão com umas novas, novos setores aqui. Temos um setor hoje, amplo mais, que é o setor de mercearia, seca, salgada. A gente tá vendo a parte de congelados também, né? A parte de congelado, que também tá um pouco mais ampla que as outras unidades. O pessoal de Santo Amaro já pode respirar aliviado, não precisa mais ir até Casa Verde, até São Miguel, pra fazer aquela super compra, certo, Nishikawa? Gente, a gente quis te mostrar um pedacinho dessa loja aqui, porque realmente a loja é muito maior e você não pode perder. Açaí Atacadista, esta loja aqui, de segunda a sábado, das 7h às 21h, domingos e feriados, das 8h às 14h. O endereço é vindo das Nações Unidas, 21.883. O telefone, Nishikawa? 522-3200. É perto da Ponte de Socorro e próximo também ao Supermarket, não é isso? Sem dúvida. Toda a equipe aqui, Açaí Atacadista, te esperando nessa nova loja de Santo Amaro. Açaí? É isso aqui. Vem pra cá. Vem pra cá.